E aí estamos se aproximando aqui da divisa do Estado Sergipe e Alagoas É isso aí Vamos atravessar aqui a ponte do Rio São Francisco Ponte do Velho Chico, Maceió, Recife e João Pessoa E aí vamos nessa Esse aí é o Velho Chico, olha Lado esquerdo É o lado que vai lá Pra Bahia e pra Minas Gerais É o lado da Nascente do Rio São Francisco E aqui o lado direito É o lado que vai pro Oceano Atlântico Onde o rio se encontra com a Foz Lá no Oceano Mas tá vazio o rio, viu Vazio mesmo, essa área toda aí verde Antes era tudo rio Vamos aqui atravessando a ponte Vamos entrar no território alatoano Pra trás, Cosa Egipe Aqui pra frente É as Alagoas Estamos aqui na terra dos Marenchais Bem-vindo a Alagoas São Miguel, Maceió e Recife Mototurismo 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 Mototurismo